para renovar o país. Aprovados. Estão todos aprovados. Todos têm um papel fundamental na luta pelos seus direitos. Seja quem for e como for, ninguém te representa tão bem quanto você. Tenha voz ativa na política. Justiça Eleitoral. Vem pra urna. Agora, na Rádio Nova Difusora, programa o Wellington de Andrade. Músicas. Músicas, prêmios. A sua participação. Sucesso da tarde. Músicas. 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 Sua audiência. Muito obrigado pela sua sintonia. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Brasil. O Wellington de Andrade a partir de agora pelo telefone. 368-1134. 368-1134. E hoje eu quero oferecer pra você músicas e também prêmios. Aqui você pode ganhar vale-compras no valor de R$ 500, estamos divulgando a promoção do vale-compras de R$ 500 já, hoje é um dia especial, segunda-feira maravilhosa, olha só que maravilha, o dia está lindo demais, um abraço para você que está na sintonia, alô Vitória, boa tarde, alô Nisa da Grande Joveana, boa tarde, hoje o programa Wellington de Andrade vai tocar muitas músicas, Quero pedir para você compartilhar essa live, curtir, comentar, porque se você fizer isso, o seu nome vai para a urna e você vai concorrer ao vale-compras no valor de R$ 500, quem quer ganhar R$ 500, ajuda muito o R$ 500, então participa do programa, eu já quero compartilhar nossa transmissão ao vivo pelas redes sociais, hoje tem música bonita para você, vinho 36811134 36811134 36811134, o programa Wellington de Andrade ao vivo pela Rádio Nova Difusora, gente olha só, atenção, atenção, irei sortear dia 24, o vale-compras no valor de R$ 500, opa! Ah, quem quer ganhar? Hã? Você quer ganhar R$ 500? Então liga para cá agora, quero mandar um abraço especial para você que está nos acompanhando, para você que está nos assistindo pela live, na direção geral, nosso amigo Arnaldo França, temos aqui também no telefone de Ana, temos uma equipe preparada para te atender neste exato momento, quero agradecer a participação de todos, quero falar que aqui você pode ganhar prêmios, é claro, ligue, ligue 36811134 Bem pessoal, a urna está aqui, eu vou colocar seu nome na urna, mas antes eu quero tocar sua música, vamos ver quem está aqui na linha, quem vai falar comigo agora, o programa acaba de iniciar e eu já vou falar com o primeiro participante neste exato momento, agradecendo a participação de todos, pela internet, você que está ouvindo o programa pelo AM 1540, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, gente, olha que maravilha! O programa é assim, quem faz o programa é você, é você que está em casa, alô, boa tarde, alô! Boa tarde, meu amor! Ô, querida! Ficou, pediu, tocou! É? Ai, como foi bom, vou começar bem minha tarde, Wellington! Maravilha, fique à vontade para pedir música! É, aqui por causa do Corinthians, mas ao mesmo tempo eu vou menergiar hoje a minha amiga aí do coração, que é a Isa Cunha que está fazendo aniversário, meu amor! A aniversariante Isa Cunha? Exatamente! Então vamos tocar aqui os parabéns para ela? Atenção, atenção, Isa Cunha! Parabéns para você! Olha a musiquinha de parabéns, ó! Atenção! Parabéns para você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Muitos anos de vida! Isa, Isa! Ah, que alegria! Nossa, Isa é uma pessoazinha muito legal! Você já conhece a Isa? Olha a Isa Cunha, com certeza! Ela já veio aqui na rádio uma vez, já! Ah, tá! Mas você não chegou a conhecer, né? Não, não cheguei! Eu acho que eu dei um abraço nela, sim, viu? Ela é uma senhorinha muito linda! Muito legal ela é! Olha só! Ela já foi várias vezes comigo aí! Olha, um abraço para ela, né? Aniversário dela! E uma música bonita para ela! Olha, como ela gosta muito do milionário José Rico! Então eu pensei em pedir uma música do milionário José Rico! Pensa que eu te esqueci, ouvi da cor-de-rosa que ela gosta! Uma das duas! Pensa que eu te esqueci, ouvi da cor-de-rosa! Isso! Qualquer uma das duas! E ofereço para ela, com o maior carinho, para todos vocês aí, que eu amo de paixão! Estou procurando! Boa semana! Ó, oferece também para o seu grande amor! Ah, lógico! Não é que eu esqueci como é aniversário ante ela! Então eu ofereço para o Rosendo também, né? Para todas as meninas, os meninos daí que eu amo! E ao mesmo tempo, eu estou um pouquinho triste porque o Leozinho foi embora! Não, não fique triste não porque eu estou aqui! É, lógico! Ó, e você é a melhor coisa que aconteceu aí nessa nova! Obrigado, querida! Eu gosto de todos os locutores aí, radialista! Mas você, o teu programa, dá uma paz na gente! Você me imagina! Eu estou sendo sincera! Estou falando do fundo do meu coração! Você vê que quando a gente não liga, eu fico muito triste! Pois você ligou e agora eu vou tocar a sua música, querida! Tá bom! E tudo de bom para vocês aí! Tá? Um beijão! Você vai concorrer 500 reais, hein? Dia 24! Eu quero! Eu quero! Abraça! Tchau! Tchau! Um abraço especial para você que acompanha a transmissão ao vivo! Alô, você, meu amigo, a Vânia Carneato! Boa tarde! A Vânia está nos acompanhando! Obrigado pelo carinho da audiência! Os amigos que estão sintonizados, curtindo a Rádio Nova Difusora! Daqui a pouquinho tem uma chamada, uma vinheta nova! O Miguel está preparando a vinheta! Daqui a pouquinho irei colocar! Será que dá para colocar hoje alguma coisa? Não? Então daqui a pouquinho vamos colocar uma vinheta nova que o Miguel Jacques preparou com muito carinho! Alô, Miguel! Cadê, Miguel? O programa está bom demais, hein, gente? Ó, 500 reais, vamos sortear dia 24! Eu estava falando com o gerente do supermercado do Japão, ele falou para mim, Wellington, essa promoção deu certo! Porque tem muita gente chegando, beleza, Miguel? Tem muita gente chegando no supermercado falando que quer ganhar os 500 reais em vale-compras, Porém, quem mora em outro estado vai pegar em dinheiro! Então a gente já separou até o dinheiro, né? Da promoção especial! Eu falei para o meu amigo aí, o Ricardo, falei, Ricardo, se você ganhar, ele falou, Ô, Hélio, se eu ganhar, eu posso pegar o dinheiro? O dinheiro está separado, ó! Cinco notas de 100, tá separadinho, pessoal? Então liga na rádio, 500 reais pode ser seu, beleza? Vamos lá! Mais participação ao vivo aqui na Rádio Nova Difusora, atenção, atenção, fica na linha, fica na linha! Ouvinte aqui é prioridade! Vamos ver quem vai falar comigo a partir de agora, neste exato momento! E aí pra você, música linda, vida cor-de-rosa com o milionário José Rico, o programa Wellington de Andrade Tem a promoção do vale-compras dos 500 reais Vamos soltar aqui a chamada da promoção pra você escutar Porque você pode ganhar 500 reais em vale-compras Eu vou explicar, quem está assistindo a live agora aí, Igor? Quem está assistindo a nossa live? Presta bem atenção, deixa seu nome e o lugar onde você está E eu vou colocar seu nome na urna A urna está aqui no estúdio E os 500 reais também está separado aqui, ó 500 reais em dinheiro, pra quem mora em outro estado Quem mora no estado de São Paulo, quem mora na grande São Paulo Vai pegar em vale-compras no supermercado Então essa promoção é real, participe, dia 24, vamos fazer uma live com um sorteio Põe na sua agenda, dia 24, hein? Chamada na promoção do vale-compras Você quer ganhar no vale-compras um valor de 500 reais? A promoção do vale-compras continua Agora o prêmio mais que dobrou 500 reais Eu disse, 500 reais em vale-compras no supermercado Sorteio dia 24 de setembro Live durante o programa Wellington de Andrade Das 14h às 15h Segunda à sexta-feira Participe Rádio Nova Difusora Agora com vale-compras de 500 reais 500 reais 500 reais Epa! Quem quer ganhar esses 500 reais, hein, gente? Maravilha! Um prêmio muito bacana Quero agradecer ao supermercado que está nos apoiando, né? E agradecer aos amigos que estão participando Na verdade o programa é feito pra você O prêmio é pra você Então ligue 3681-1134 3681-1134 Alô, boa tarde Boa tarde Quem fala? É a Zuma, me vim do bairro, chora menino Santana Santana Ô Zuma, seja bem-vinda, querida Olha, meu grande amigo Que Deus te abençoe Exatamente, Edson Olha, você é uma bênção Pelo seu carinho Pelo seu amor Foi me dar esse grande chante Disco pra esse programa Maravilhoso Que maravilha Deus é bom demais E a gente tem que estar animado Sempre Oi Sim Parabenizar Uma pessoa muito, muito, muito Abençoada por Deus Ela é uma pessoa linda de viver É a nossa grande amiga A Isacunha do bairro Ah, esqueci o nome Do bairro dela Parabéns pra ela A musiquinha de parabéns Parabéns Musiquinha de parabéns Parabéns pra você Parabéns Qual o nome dela? É, Isacunha Isacunha É, eu gostaria de dizer pra ela o seguinte A garantia de um futuro feliz Está em suas mãos As escolhas que você faz A cada ano que passa Podem mudar a sua vida E o segredo para acertar Na escolha Você já sabe Você Se direi sempre a Deus Para olhar pela sua vida Deus te abençoe Ah, que linda mensagem Agora é pra completar essa mensagem Meli e pra Valéria Meli Tá bom? Que denso E a música pra ela? Eu gostaria de pedir uma música Pra ela Pode ser? Pode falar a música Ok, pode ser essa música Ok, pode ser essa música Você quer concorrer ao Vale Compras Ou então Você que mora distante Eu quero 500 reais no seu bolso 500 reais no seu bolso Você quer? Eu quero Seu nome vai pra urna Dia 24 Iremos fazer um programa Um programa diferente Do mês que vem Mês que vem Ah, setembro É Coloca na sua agenda aí Que vai ser o sorteio Dos 500 reais Beleza? Tá bom Um mundo de amor e paz pra você Que Deus te abençoe ricamente E a todos da rádio E todos os queridos ouvintes Tá bom? Tá bom, querido Um abraço pra você Outro grande abraço pra você Obrigadíssima Maravilha Participação do ouvinte Pelo telefone 368-1134 Atenção Anote aí o número 368-1134 368-1134 Programa Wellington de Andrade ao vivo A sua participação pelo telefone É muito bacana Pode ligar Fique à vontade Vamos aqui mandar um abraço Pra quem tá na internet Acompanhando a gente Vânia Carneato Boa tarde Boa tarde Deizinha Ela está acompanhando A nossa programação Boa tarde para a Jardeme Boa tarde especial para Maicon Também acompanhando a gente Por favor Toca a música Milagre da Flecha Como a Cifranco Um abraço Vânia Carneato Abraço especialmente para Romário Guerreiro Um abraço especial para você Que nos acompanha Sara Ah e também a nossa amiga Que está sintonizada Nisa Railda Todo mundo Obrigado pelo carinho da audiência Muita gente aqui nas redes sociais Alô Railda Alô Alex Alex Sobriu Acompanhando a gente Vitória Boa tarde Vitória O telefone que mais toca Na grande São Paulo Qual que é o telefone Programa Wellington de Andrade Ao vivo para você E temos mais ouvinte para falar com a gente Ao vivo neste exato momento Vamos aqui atender Hoje tem muitas ligações Muitas ligações hoje na programação Aqui na Rádio Nova Difusora Gente eu fico tão contente Quando você liga e fala comigo Que você pede a sua música É bom demais É bom demais gente Vamos ver quem está na linha aqui Vamos falar com mais um ouvinte Pelo 368-1134 Alô Oi Wellington Tudo bom? Tudo bom querida Quem fala? Edna Dalva do Jaraguá Seja bem vinda Edna Dalva Tudo bom? Tudo bom Passou bem o dia dos pais né? Ah passei o dia dos pais dirigindo Levando o pessoal aí Para cima e para baixo Agora sou motorista de aplicativo agora Ah tá Tudo bom né? Pelo menos Estava trabalhando né Wellington? Ah eu gosto de gente sabe Eu gosto Eu faço isso não pelo dinheiro Mas sim pelas pessoas É bom sim Também acho legal isso viu? Eu quero mandar um abração para você Eu quero ouvir hoje de Jane Giovanni Roupa de lua de mel Roupa de lua de mel É eu quero oferecer para você Especial Sim Para sua família Para a Eliana Ok O Jair Estância E o Claudinho A mulher dele hoje faz aniversário Eu quero mandar um abração para ela Que Deus abençoe a vida dela E essa mulher E essa pessoa também A dona Isa também Um abração para ela Parabéns Ah Deixa eu colocar a vida de parabéns 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 Para quem? Para quem? Parabéns Para a esposa do Claudinho A dona Silvia E a dona Isa né Também né Uma abração para ela também Que Deus abençoe a vida dela Muitos anos de vida viu Com muita saúde Para as duas E vou mandar um abraço também Para a Garcia São Bernardo do Campo viu Com a Nisa Da Granja Biana A Vitória de Perus A Maria Rosa Com o Tantã E o netinho dela A netinha dela amanhã Faz um aninho viu Opa Vai ter festa Que Deus abençoe a ela também Os dois Sim A Paula Moraes Carapicuíba A de Mílcio A Dona Maria Suzano O Beto Gil E a Palia Tá bom E a Creuzinha do Jardim E a Creuzinha Da Freguesia do Ó Um abraço querida Fica com Deus Boa semana Aumenta o volume Que a sua música toca agora Obrigada Olha Quero agradecer as ligações E hoje Muitas ligações O jogo acabou Perla Quem pediu foi Maria Rosa do Butantã Paula de Carapicuíba Fogão de Lenha Chitãozinho Chororó Pelé do Helena Maria Porta Aberta Vicente Celestino Joana Mendes Butantã Fogão de Lenha Chitãozinho Chororó Maria do Carmo Parada de Taipas Ela pediu aqui Uma música também Que eu vou verificar Se eu encontro aqui Motocena Creuzinha da Freguesia do Ó Roupa de Lua de Mel Gê Giovanni Ó Tá passando agora Hein Creuzinha Se misturando Aos pedaços Do meu coração Fiquei parado Na sala Escutando Chovei Perdi a fala Veio o desespero Era te aceitar Ou te mandar embora Andei Fiquei revivendo Fiquei revivendo O nosso passado Enquanto a chuva Caia lá fora E ali na penumbra E ali na penumbra Do quarto Chorei de emoção Ouvindo Ouvindo o barulho Você veio Você veio usando Uma roupa de mel Trazendo um rosto Um olhar mais fiel Você veio usando uma roupa de lua de mel E ali no tapete E ali no tapete Te amei sem pensar Quando amanheceu Quando amanheceu Encontrei Um bilhete De adeus Dizendo Fui embora Acredite Por Deus Só vim te rever Não prometo Volta Vamos lá Música bonita pra você Na Rádio Nova Difusora Wellington de Andrade Mas que sucesso, hein? Abraço pra você Que nos acompanha Na Rádio Nova Difusora Boa tarde, São Paulo Boa tarde, Brasil Brasil Ah, tem muita gente aqui acompanhando Olha só quantas músicas lindas Que estão pedindo Gente, atenção, atenção 368-1-11-34 É o telefone aqui da Rádio Nova Difusora 368-1-11-34 Temos vários pedidos hoje Muitos pedidos Hoje é o dia em que a audiência Está acima do padrão Porque tem muita gente De outros estados também Que está nos acompanhando Eu quero agradecer Você que está ligando No 368-1-11-34 Por que o programa É tão bacana Tão gostoso de fazer Porque a gente dá oportunidade Para os ouvintes Interagir conosco Pelo telefone Isso aí é muito bacana A maioria das rádios Estão tirando esse espaço Do ouvinte Não pode O ouvinte tem que ter A sua voz No rádio Isso é muito bacana Por isso que eu falo Alô Alô Quem fala? Quem fala? Quem está na linha? Quem é que está na linha? Ai, Jesus Meu Deus Quem será? Eu não sei É a Isaacunha Isaacunha Eita Seja bem-vinda Seja bem-vinda Porque está mandando Que está mandando alô Abençoe Feliz aniversário Amiga Desejo toda a felicidade Do mundo Hoje e sempre Pois você é muito especial Esta é uma data muito especial É o seu aniversário Isaacunha Desejo que Deus te abençoe Poderosamente Em todos os momentos Da sua vida São sinceros votos Da Rádio Nova Difusora Para um ouvinte Que está conosco Há muito tempo Há muitos anos Esse dia Será marcado Porque A felicidade Está constante Em sua vida E a vitória É uma certeza Isaacunha Deus te abençoe Querida Gostou? Nossa Você sabe que Você estava falando aí E do meu olho Saiu duas lágrimas Duas? Que alegria Ai que alegria Que alegria Olha Obrigada Você é uma benção de Deus Já mandaram música para mim Eu quero agradecer Sim Se eu pedir uma Será que dá para tocar? Claro querida Fica à vontade Mas Galvão Aquela flor Aquela flor Ah Mas essa é linda demais Eu queria Para todos vocês aí Para todos que estão me ouvindo Estão mandando parabéns Porque eu agradeço Muitíssimo Que a paz De Deus Em nome de Jesus E em nome de todos vocês Amém querida E muita alegria E muita saúde Aumenta o volume Que é seu aniversário Está aumentado Está aumentado Aquela flor Que você me deu Eu guardo ainda No peito meu Aquela flor Conserva ainda O perfume Que é todo teu Sinto-me feliz Ao relembrar Quanto amei E fui amado E fui amado Hoje guardo esta flor O que resta do nosso amor Aquela flor me faz chorar Me faz lembrar Do nosso encontro ao luar Nas lindas noites de verão Daquele beijo divinal E sem igual Que eu roubei Dos lábios teus Prende Quero agradecer a participação Dos amigos aqui da internet Gente olha só 500 reais Eu estou aqui com 5 notas De 100 Esse dinheiro aqui Já tem dono É seu Você vai ganhar Mas para ganhar Deixe seu nome aí na live E deixe o lugar Onde você O lugar que você mora O sorteio vai ser dia 24 Do mês que vem E essa grana aqui Pode ser sua 500 reais ajuda Então participe O sorteio vai ser Aqui na Rádio Nova Difusora Ao vivo também Boa tarde Janaína Boa tarde Edna Oliveira Boa tarde Vânia Carniato Parabéns Isa Toca Léo Magalhões Nome da música Inocente e Ocupado A Deizinha pediu essa música Deizinha Um beijo Beijo Deizinha Aquela flor Me faz chorar Me faz lembrar Do nosso encontro ao luar Nas lindas noites De verão Raquel Raquel De Itapcirica da Serra Alô Raquel Isa Cunha Do Rio Pequeno Agradece Deizinha Deizinha Roupa de Lua de Mel Deu meu coração Aquela flor Não sente ocupada Que você me deu Eu guardo Eu guardo ainda Hoje eu guardo a flor Hoje eu guardo a flor Aniversário O ouvinte liga no Ouvinte liga no 36811134 Você está ao vivo Alô 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 Quem fala? É o Evaldo Novo Osato Estou de férias Eu trabalho aqui no hospital Os canos e gatos Estou aqui na prática Estou acompanhando o seu programa Estou vendo que você é o apresentador novo Está começando Então está bom Parabenizar o Francisco Rocha A família O pessoal é maravilhoso Viu E olha É o seguinte Tudo que a gente está vendo Que está acontecendo Nos dias a dia Política Economia Uma coisa é certa Está no controle de Deus Certo? Certo querido E é baseado O que uma ouvinte falou Naquela hora aí Então Eu penso assim Está no controle de Deus Olha Uma música Eu gostaria Se abrir a possibilidade Sim Que eu gosto muito Dessa música E essa música Fala uma Verídica E ela fala Que tudo que vai acontecer Todo começo tem um fim Você sabe Uma hora vai acontecer Uma hora vai Então O Léo Canuto Robertinho Aquela música é o O último julgamento Eita é linda essa música Eu gosto muito dessa música Apesar que eu curto Outro tipo de música Popular brasileira Mas das músicas Que eu mais gosto Que me chama atenção É o Léo Canuto Robertinho E fala É o último julgamento Você está aqui Nesse banco Por aí vai Aí essa música É para o ouvinte Refletir Para os políticos Também refletir Para todas as pessoas Que gostam de fazer coisa errada E acham que é espertinho É dono do mundo Né Mas na verdade Ele não é o dono do mundo Então ele vai aprender Ouvindo essa música Então vamos ouvir agora Querida Tá bom Tchau, tchau Tchau Deus te abençoe Vou acompanhar vocês aqui Pelotamente Obrigado De nada Tchau Olha O último julgamento Essa é bonita Gente Daqui a pouquinho Eu tenho comercial Obrigado você Que pediu sua música Eu volto já já Pera aí Deixa eu colocar Para filmar desse lado Aqui, pera aí Senta aqui Eu sou a própria verdade Eu sou a própria verdade Chegou o momento Eu vou te julgar Pedi pra você De muitos coitados Você destruir Você arrasou Meu pai te deu inteligência Para salvar vidas Você não salvou Em vez de curar os enfermos Armas nucleares Você fabricou Usando sua capacidade Você destruiu Você se condenou A sua ganância foi tanta Que a você mesmo Você exterminou O avião que você inventou Foi para levar A paz e a esperança Não pra matar seu irmão Nem para jogar bombas Nas minhas crianças Foi você que causou Essa guerra Destruiu a terra Dos seus ancestrais Você é chamado de homem Mas é o pior dos animais Agora que está acabado Pra sempre Vou ver se você É culpado ou minocente Você é um monstro Covarde e profano É um grande areia Frente ao oceano Seu ouro Seu ouro falo ou algo Você não me comprou Pisou nos mandamentos Que a lei santa ensinou A mim você não compra Com o dinheiro seu Eu sou Jesus Cristo Filho de Deus Nova Difusora Nova Difusora Nova Difusora Programa O Wellington de Andrade Sucesso da tarde Nova Difusora Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor Anuncie no rádio O rádio informa, diverte e vende a sua marca Rádio Todo mundo ouve Inclusive o seu consumidor Quem anuncia no rádio Vende mais Anuncie no rádio Consulte o departamento comercial da Rádio Nova Difusora Ligue 3681-1134 3681-1134 Meu cumpadre, minha cumpadre Não perca De segunda a sexta Das seis às oito O programa Sertaneiro de Bom Demais Com o capitão Bernardo O mais querido do rádio Carece escutar Olá, ouvintes Eu também faço parte da programação da nova Difusora 1540 AM Programa Marcos, Alemão e Amigos De segunda a sexta-feira Das quatro às cinco horas da tarde Com muita música, notícia e prêmios Participem Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta Mas em 2018, seu título está na mão É só usar o app eTítulo Simples e rápido Você pega o seu celular ou tablet E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play Depois, é só acessar e inserir os seus dados Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui Se você já tiver feito o cadastro biométrico Seu título digital virá com foto E você nem precisa levar outro documento no dia da eleição Muito mais prático Mas se você ainda não fez a biometria Seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto Não falei? Seu título está na mão É a justiça eleitoral inovando e modernizando Como sempre Agora você pode ouvir a rádio Nova Difusora pelo aplicativo Baixe agora no seu smartphone Aplicativo Nova Difusora Você pode ouvir em qualquer lugar Aplicativo disponível em todas as plataformas iOS no seu iPhone Também no seu celular Android Você vai ouvir a melhor programação Nova Difusora Cada dia há mais perto de você Nova Difusora Rádio Nova Difusora A M 1540 Sucesso da tarde Prêmios, diversão, músicas e a sua participação Programa o Wellington de Andrade Seu amigo comunicador Vinha por este mundo sem um teto Dormi as noites Num banco tosco de jardim Sem ter a proteção de um afeto Todas as portas Estavam fechadas para mim Mas Deus Que tudo bem nos consola Em seu sagrado templo me acolheu E além de me ofertar aquela esmola Meu destino transformou Meu sofrimento acabou E a minha vida renasceu Porta aberta Porta aberta Tem o emblema de uma cruz Essa porta não se fecha Contra ela não há queixa São os braços de Jesus Porta aberta Por Jesus de Nazaré Desvendou-me o bom caminho Ele é meu doce ninho Novamente deu-me a fé Porta aberta Porta aberta Já não vivo mais ao léu Porta aberta Ao transporte entrei no céu Porta aberta Porta aberta Porta aberta Nunca mais sei te esquecer Que és na terra a minha luz És o bem que me conduz Desde o berço até morrer Nova difusora Está chegando aí fogão de lenha Que vai especialmente Para as nossas ouvintes Que estão curtindo a programação Alô Misa da Granja Viana Alô Creuzinha Um abraço especial para a Isa Cunha Um abraço para todo mundo Olha só Maria Rosa do Butantan Abraço para você Que acompanha a nossa programação Joana Mendes E Paula de Carapicuíba Fogão de lenha Chitãozinho Chororó Mito Molo Benta Essa é bonita Espera Espera minha mãe Estou voltando Que falta Faz para mim Um beijo De volta De volta gente Olha só Você viu aí Porta Aberta Uma música totalmente diferenciada Eu quero até pedir para vocês Que estão ligando aqui na rádio Gente Fica à vontade Pode pedir qualquer música Fica à vontade O Pelé do Helena Maria Um abraço A Joana Mendes do Butantan Um abraço Paula de Carapicuíba Maria Rosa do Butantan Maria Rosa Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Maria do Carmo De Parada de Taipas Muito obrigado Raquel da Silva Tapicílica da Serra Isa Cunha do Rio Pequeno Creuzinha da Freguesia do Ó Margarida Mendes Nisa da Granja Viana Presente de aniversário Nestor e Nestorzinho Oferece para Isa Cunha Ouvintes e amigos Da Rádio Nova Difusora Preparar agora A minha amiga Nisa da Granja Viana É uma benção de Deus Um abraço Nisa Fogão de lenha Presente E uma rede Da varanda Alume tudo Pai querida O seu filho Vai voltar Mãe Eu lembro Tanto a nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste Que nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi Porque eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona Que a sanfona Que eu tocava Deixou um bude De café Em cima do Fogão Fogão de lenha E uma rede E na varanda E na varanda Alume tudo Mãe querida O seu filho Vai voltar Espera Espera Ela quer ouvir presente De aniversário Nestor E Nestorzinho Oferece para Isa Cunha Ouvintes Amigos e amigas E todos Que estão curtindo A Rádio Nova Difusora Alonisa Bagranja Viana Tua música Está aqui Na sequência O jogo acabou Quem pediu a música O jogo acabou Quero agradecer Aqui ao Pelé Que ouviu Porta Aberta Agradecer a Joana Mendes Que foi para ela A música Fogão de Lenha Paula de Carapicuíba Ofereceu para Edna Dalva Parabenizando pelo seu aniversário Obrigado Minha querida amiga Paula de Carapicuíba É grande participação Dos ouvintes Pelo telefone 368 1134 E vamos ouvir agora Presente de aniversário Hoje é dia de aniversário Aproxima a data de alguém Cantaremos com muita alegria Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Deus lhe dê muita felicidade E também muitos anos de vida Lhe darei um bonito presente E também de grande valor Que ofereço com muito carinho Esse lindo buquê de flor Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Eu lhe dê muita felicidade E também muitos anos de vida Peço a Deus para o ano que vem Nós estamos todos juntinhos A cantar parabéns Parabéns, parabéns pra você Com amor e muito carinho Parabéns, parabéns pra você Parabéns, nessa data querida Deus lhe dê muita felicidade E também muitos anos de vida Nova Difusora Ela tá chegando agora pra você O jogo acabou, perla Vai pra você, Lisa da Grande Aviana Alô, minha amiga Beizinha Um abraço especial também para Mário do Carmo Maria do Carmo, Parada de Taipas E para Maria Rosa do Butantan Essa música é linda demais Vamos recordar os melhores momentos Você, quando ouviu essa música Em quem você está pensando agora? Recorde esse momento com O jogo acabou, perla Quero lhe falar Sobre coisas noças Que estão em mim E não tenham fim Eu mostro as cartas Jogo com a verdade Quero ver você Não quero lhe perder O jogo hoje acabou E não te engane a dor Somente o nosso amor Foi o que ficou Me vejo em seus olhos Sempre ou longe ou perto Eu quero lhe abraçar Quero lhe beijar Se estamos juntos Não importa o mundo Não há por que sofrer Só você não me vê Se Deus lhe fez assim Inteiro para mim Não devo te duvidar Não quero mais jogar O jogo hoje acabou E não te engane a dor E não te engane a dor Somente o nosso amor Quero ver o que ficou Se você me filtra Gosto de tocar você Gosto de soñar Não posso me importar Mas o que passou Na verdade não ficou Só o nosso amor É quem tem valor O inverno terminou E as luzes testemunhas É isso aí gente Programa Wellington de Andrade Chegando ao final Se não deu tempo Tocar sua música Amanhã tem mais Eu só quero agradecer Sua participação Falar que o programa Está à sua disposição amanhã Trocando as melhores músicas Muitas ligações hoje A Paula de Carapicuíba Todos os nomes aqui Eu vou colocar na urna Aqui ao vivo Você que acompanha A transmissão ao vivo Pelo Facebook Muito obrigado Vamos colocar aqui O nome dos nossos amigos Que ligaram hoje E também dos amigos Que estão na internet Olha só A Jardéia O Maicon A Vânia Carneato Vânia amanhã Eu toco a sua música Vânia Abraço especial também Para Romário Abraço especial Para Luciana Para Sara Olha tanta gente Todos os nomes Eu vou colocar na urna Agora Paula de Carapicuíba Pelo telefone Obrigado Paula Joana Mendes Joana Mendes Do Butantan Muito obrigado Joana Mendes Pelé do Helena Maria Muito obrigado Pelé Obrigado também A Maria Rosa Do Butantan O jogo acabou Está tocando agora Olha só Que linda música Programa chegando Mendes do Butantan Mendes do Butantan Acabou Acabou E Ainda Obrigado A Maria Rosa Eu vou colocar na urna